Eu conheci o Instagram do Vinícius através da indicação de uma amiga. Na época eu me inscrevi na Semana do Lucro Certo e foram através das aulas da Semana do Lucro Certo que me permitiram um conhecimento do mercado financeiro que eu me interessei pelo método. Fiz minha inscrição no curso e diante dessa queda que nós passamos, essa grande queda na Bolsa de Valores, se não fosse o conhecimento que eu aprendi através do método do Investidor Sempre em Alta, eu teria passado por esse momento com grande medo e provavelmente teria desistido do mercado financeiro. Mas toda essa queda, toda essa crise do mercado só comprovou para mim a eficácia do método do Investidor Sempre em Alta na prática. Então, apesar da volatividade do mercado financeiro que é natural, hoje eu me sinto muito mais segura para realizar os meus investimentos através do conhecimento que eu tive do método do Investidor Sempre em Alta e é por isso que eu recomendo o método para todos os meus amigos.